A Lini já colocou a plaquinha na mesa e a tesoura na mão. Está aberta a temporada de faturar com carnaval. Ela costumiza a Badaz há quatro anos. E com os cortes certos, amarrações e adereços, a blusinha simples ganha cara de festa. Cada pessoa quer sair diferente, né? Opção diferente, bem colorida, bem divertida, para aproveitar bastante o carnaval de uma forma descontraída, né? Diferente. Para dar conta do serviço, que é feito inclusive no dia da festa, a Lini conta com a ajuda de mais duas pessoas. E a procura é tanta que só no ano passado ela costumizou 200 abadaz. Cada blusinha como essa aqui, o trabalho que ela faz, está em média por 35, 40 reais. Ou seja, dá um dinheirinho bom. Aí já tem cliente. Luísa escolheu os enfeites para o abadá da mãe. Tem que ser bem chamativo de atenção para ela chegar chegando. O carnaval, para quem trabalha, é como o Natal para os outros comerciantes. O carnaval é uma época que a gente trabalha bastante, não fica sem, porque todo mundo procura, tem bastante bloco na cidade, e a gente faz de todos os blocos, então é uma época muito boa. Marília também já está preparada para lucrar. Ela tem um bar e organiza um dos blocos de carnaval mais famosos da cidade, que vai para a rua no próximo dia 23. Nós estamos aí recebendo os foliões a partir do meio dia e meio, e estamos com um open bar completo, um open food, e cinco bandas, inclusive uma atração nacional especial vinda do Rio de Janeiro. E nós vamos ficar nessa concentração aqui, nessa animação, até às cinco e meia. Quando é às cinco e meia, a gente tem uma escola de samba, o grupo Samba Go, de grupo de repercussão, e eles vão começar aquecendo e chamando os foliões para a rua. E para isso, muita gente foi contratada. Nós estamos com uma equipe grande, em torno de 80 pessoas a mais, para a nossa equipe, seguranças, garçons, pessoal da limpeza, pessoal da cozinha. E o barrigão, Marília, vai curtir o carnaval com você ainda? Vai, vai curtir. A mamãe tanto trabalhando aqui nos bastidores, é importante. Ele está só esperando o carnaval passar para poder nascer. Do outro lado da cidade, as candidatas à rainha do carnaval de Goiânia ensaiam para a festa de escolha, no próximo sábado, dia que o Rei Momo também será coroado. Na escolha que acontece no Clube da Saneágua, a partir das nove da noite, será cobrado o ingresso. O dinheiro é para ajudar com os gastos para manter a tradição, que, segundo a organizadora, não tem apoio do poder público. Mesmo assim, depois de eleitos, Rei e Rainha ajudam a movimentar a economia da capital, porque vão a vários bares. No setor Pedro tem uma festa muito grande, que eles participam no mercado da 74, eles vão em vários lugares, em várias pontes da cidade, no Vaca Brava, em vários barzinhos, que tenham o carnaval realmente em Goiânia. A CIDADE NO BRASIL